A gente fala do 12º encontro de carros antigos que acontecem em Três Lagoas agora neste final de semana, viu gente? Eu conversei com o presidente do clube, que dá mais detalhes pra gente, o Rui Volan, ele falou, Rui Olan, ele falou pra gente a respeito desse encontro que vai acontecer agora sábado e domingo aqui em Três Lagoas. Sim, mais uma vez, mais um ano, a gente tá feliz contando com todo mundo, com a população, com os carros antigos, aqueles parceiros nossos que vão lá pra se divertir. Nós vamos ter quatro bandas pra poder tocar no sábado e no domingo, então nós estamos aí apreensivos, trabalhando a semana inteira pra ver se chega no momento e o pessoal fica contente com o show, com tudo. Vai ser que horas começa? Das 14h às 16h e depois no domingo das 8h às 22h. É entrada, paga algum valor? Não, a entrada é franca. Aquelas pessoas que queiram ajudar a rede feminina de combate ao câncer, nós estamos assim reivindicando de livre e espontânea vontade, 2kg de alimento. Quem quiser levar uma cesta básica está à disposição, né? Aquelas pessoas que têm um coração bom, então vai ser destinada já de uma vez a rede feminina de combate ao câncer. Qual que é a previsão, a perspectiva de participação de pessoas de outras cidades? Olha, nós estamos esperando assim, no total, de 3 a 12h e região, passados 250, porque o ano passado foi 232, se não me engano. 250, 300 pra nós é muito bom, mas a população de fora já está bem assim, preparada pra vir. Ontem mesmo estivemos em... esqueceu de pôr de Birigui, lá a cidade. Não, mas tudo bem. Estivemos em várias cidades convidando o pessoal, eles estão contentes e vão chegar aqui no sábado. O que a população pode esperar em relação à exposição de veículos? Olha, alguns modelos diferentes que teve do ano passado, entendeu? Tem muitos carros que estão preparando pra vir, como Camaro e outros carros bem antigos, Impala, aqueles negócios todos. Estamos esperando que cheguem aqui, que venham. Em Três Lagos tem muitos colecionadores? Tem bastante, mas tem muitos colecionadores que ele coleciona pra ele mesmo. Ele não chega assim pra expor. Eu conheço uma pessoa que tem 10 carros guardados em casa, né? Então, nós estamos convidando, mexendo com o coração dele pra ver se ele leva o carro, que ele tem uma paixão e tem medo do pessoal mexer no carro. O grupo de vocês tem quantos participantes? Nós estamos em 28, mais ou menos, mas o que trabalha mesmo, eu acho que dá uns 10, 12, não passa disso. O trabalho é muito grande, então é difícil lidar com o pessoal. E esse é um evento que você entrou no calendário de eventos da cidade, né? Sim, sim. Ele entrou no calendário de comemoração do aniversário da cidade. Isso é bastante importante. É muito bom pra cidade, pra população, pro prefeito que adora a festa, aquele negócio todo. Ele dá o maior apoio, como o prefeito nos está dando o apoio, a Câmara Municipal também e a todos os vereadores. Contam com todos e eles são muito bons participarem junto com a gente. O Balneário é o melhor local pra realizar? No momento, até agora, o que nós encontramos foi o Balneário. Por quê? As pessoas chegam de fora, ele quer fazer o churrasquinho, tomar sua cerveja, então é um lugar apropriado. Desde que o tempo colabore, né? Porque o ano passado eles passaram frio danado. E esse ano eu acho que não, vai estar quente, bom pra fazer um churrasquinho. Fica aí o convite, então, né? Bom, eu convido a todos, Três Lagos e região, que não estão nos ouvindo, que essa TV aqui é longa, alcance muito grande. Então, que todo mundo estiver ouvindo, é um convite maravilhoso que chega a nós aqui, que venha a Três Lagos, dia 22, 23 de junho, agora. Tchau, 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 tchau.